Oh, 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 oh Olha o som do obильheiro, gente! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vez de bem, ve御 bem O menino nasceu do ar no corpo Venceu entre raios de fogo A pendeira de sangu deformado dos ventos de zoo Fez o som a seu afanqueando Criando o senhorim Nas rodas e tem rios Devotado e mantinheiro Na mata recebeu toda cura E registra a doçura Os brincantes Pego velho, então existe meu fio Vai ser comandante Puxa o sagrado Banho de cheiro No peito guia, se largue de paz Milombola, pente e seio Guardião dos ancestrais Puxa o sagrado Banho de cheiro No peito guia, se largue de paz Milombola, pente e seio Guardião dos ancestrais Genioso, genioso e tão divino O tom do frio, o tom do ar Tem gente no seu destino Paestro da orquestra popular Não tem meu assombração Toda e ceia de herói Na sua imaginação No dia novo se constrói Só queria ver a sua gente feliz Um novo amanhã no seu país Revoou, revoou Revoou, revoou Reveja flores No contexto, folia de flores Comunidade, batido o dedo Vem por respeito, o povo mexe Ensinou Tomado e o violão Sonhar por nós Soberana seja a nossa voz Odeia 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 Não mexe com a beija Correja, gira, gira Vem por tambor Teu filho vai baixar Guaíla, remaceu e orixá Odeia 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 Não mexe com a beija Correja, gira, gira Vem por tambor Teu filho vai baixar Guaíla, remaceu e orixá Veja bem Veja bem O menino nasceu lá no morro Venceu entre raios de fogo Na bebeira de xampu Monjado dos ventos de ançã Fez o sol nasceu a fã Guiando, guiando o seu ori Nas rodas de rios Deposado e montigueiro Na mata recebeu toda cura E beijas na doçura Dos picantes Recupera e torre Diz-se teu filho Vai ser comandante Puxa o sagrado Banho de cheiro No peito guia Se lague de paz Milomão ofendiceiro Guardião dos ancestrais No chão sagrado Banho de cheiro No peito guia Se lague de paz Milomão ofendiceiro Guardião dos ancestrais Genioso Genioso e tão divino O tom do filho O tom do lar Tem gente Do seu destino Maestro da orquestra Popular Não temeu a sombração Podisseia de um herói Na sua imaginação Porque a dor não se constrói Só queria ver A sua gente feliz O novo amanhã No seu país Eu voou Eu voou E me vejo a flores Num contexto Que é de flores Comunidade Batido um beijo Vitor e espreito Como mestre Ensinou O mago e o criou Olhai por nós Soberana Seja nossa voz Bodeia 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 Não mexe com a beijador Deixa a tira-tira Viva o tal bom Teu filho vai baixar Baila renasceu em Rorixá Bodeia 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 Não mexe com a beijador Deixa a tira-tira Viva o tal bom Teu filho vai baixar Baila renasceu em Rorixá Beijo e vem Beijo e vem Beijo e vem